Os municípios do Sul de Minas que receberam a vacina contra a dengue já estão aplicando as doses. Nove cidades da Regional de Saúde de Passos foram contempladas com o imunizante. Em Itaú de Minas, a sala de vacinação está pronta. O município é um dos contemplados pelo Ministério da Saúde para vacinar o público-alvo contra a dengue. As vacinas chegaram na cidade nesta terça-feira e estão armazenadas neste freezer, com temperaturas entre 2 e 8 graus. Nós temos uma sala central aqui em Itaú de Minas, então nós vamos poder vacinar apenas aqui na sala de vacina. Então nós vamos estar vacinando aqui das 8 às 11, das 13h30 até as 16h. Nesse primeiro momento vão ser esses horários, mas nós vamos estar estendendo para os sábados também e nós vamos fazer aí um dia D aqui no nosso próprio município mesmo. O município tem 833 crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, que começaram a ser vacinados a partir desta quarta-feira. Precisa ter o cartão de vacina e os documentos necessários para poder receber a vacinação. E é importante que venha acompanhada dos pais ou responsáveis para poder receber a vacina. Em Passos, também vai ter vacinação. O município já recebeu 1.689 doses do imunizante, que começaram a ser aplicadas nesta quarta-feira em 8 salas de vacinação da cidade. São elas a do São Lucas, região central de Passos, e nos PSFs CSU, Planalto, Coimbra 1, Coimbra 2, Penha 3, Aclimação e São Domingos. Nós temos 8 salas de vacinas, com vacinadores capacitados para estar aplicando essa vacina contra a dengue. A partir das 8 da manhã, nas nossas 8 salas, distribuídas pelo município, na faixa etária de 10 a 14 anos. O público-alvo para a vacinação contra a dengue foi escolhido pelo Ministério da Saúde, porque esse grupo está mais propício a desenvolver a forma grave da doença. Só na Santa Casa de Passos, mais de 1.200 crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos foram atendidos na unidade com os sintomas da doença. São crianças que ficam mais tempo expostas na rua, jogando futebol, estando em lugares que possa ter o vetor. E são crianças que, às vezes, são apropriadas do uso do repelente a todo instante, que não está ali o tempo inteiro com os pais cuidando, passando repelente e se protegendo. A Kedenga é uma vacina contra a dengue produzida pelo laboratório japonês Takeda, que é aplicada de forma gratuita pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O imunizante atua contra os quatro sorotipos da doença, mas em caso de dengue ou suspeita, é preciso esperar pelo menos seis meses antes de se vacinar. As pessoas que tiveram dengue, elas produzem anticorpos contra a doença, e o nosso sistema imunológico vai formar um pool de anticorpos, uma quantidade boa de anticorpos que tem uma duração grande, assim, por bastante tempo. Então, como a pessoa já está com a imunidade ativa em funcionamento, não há necessidade de também ter a imunidade passiva, pelo menos por enquanto. Quando começa a ter a queda da imunidade ativa, aí sim pode fazer o uso da imunidade passiva, que é a vacina. É o caso da pequena Ana Luíza, de 11 anos. Ela teve dengue e agora vai ter que aguardar. Vai ter que esperar, eu acredito que seis meses do prazo, porque ela teve dengue recentemente, há 30 dias atrás. E o que foi falado é que tem que aguardar seis meses. Então, estamos na espera aí para poder vacinar ela. A vacina salva vidas, né? E principalmente essa doença que está vindo para destruir meio mundo, acredito que está na hora de o pessoal conscientizar e vacinar mesmo. Agora, 8 horas e 40 minutos e as nove cidades aqui da Macro Regional de Saúde de Passos que receberam as doses do imunizante da Quedenga são Itaú de Minas com 205 doses, Carmo do Rio Claro com 312 doses, São José da Barra com 140, Bom Jesus da Penha com 69, São João Batista do Glória com 108 doses, A Alpinópolis recebeu 267, Nova Resende 271, Passos 1.689 doses e Fortaleza de Minas com 52 doses. Apesar de a cidade de Piuí fazer parte da Regional de Saúde de Passos, por enquanto nem Piuí e nenhuma cidade da nossa micro região receberam doses do imunizante. 8h42, vamos agora então atualizar os números da DING aqui na cidade de Piuí. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde no final da tarde de ontem, nas últimas 24 horas foram registrados 8 casos de DING aqui em Piuí. Com isso, já são 7.231 casos notificados, 4.230 casos registrados, além de duas mortes pela doença no ano de 2024. 6 pessoas estão internadas na Santa Casa de Piuí em decorrência da DING.